Olá pessoal, meu nome é Silvia Pinho, eu sou fonaudióloga formada pela Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, especialista em voz pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, especialista, mestre e doutora pela Universidade Federal de São Paulo em comunicação humana. Como é que tudo começou? Tudo começou no colégio. Eu estudava no colégio, tinha um professor maravilhoso de biologia, adorava as aulas dele, fiquei fascinada pela biologia e decidi que na minha vida eu ia ser bióloga. O tempo foi passando, entrei para o colegial na área de biomédicas, biológicas e no final do terceiro ano, no último semestre, comecei a fazer o cursinho de prestar vestibular para a biologia. Só que eu tive qualquer luxo e fiquei três meses sem poder estudar, enfim, perdi a prova de vestibular, o exame vestibular. Nesse mesmo ano, no finalzinho, minha mãe chega para mim e fala, olha filha, tem uma faculdade aqui que está abrindo vaga para biologia, uma universidade de engenharia, mas eles estão abrindo a faculdade de biologia. Por que você não presta? Olha, é pertinho aqui de casa. É, tá bom, prestei a faculdade de biologia dessa universidade. Bom, comecei a cursar, mas o curso era, as matérias do curso eram cálculo 1, cálculo 2, cálculo vetorial, estatística, matemática, odiava matemática. Eu não vou aguentar isso aqui, não vou aguentar isso aqui. Nesse inteirinho, eu conheci uma menina que estudava na minha classe e ela falava assim, ah, eu gosto de fonoaudiologia, eu quero ser fonoaudióloga, eu queria fazer fonoaudiologia, eu nem sabia o que era isso. Mas ficou esse negócio na minha cabeça. Saí da faculdade e fui fazer cursinho novamente, na biologia. Cursei seis meses de cursinho, quatro meses de cursinho, na verdade, e no final do ano prestei e entrei na Unicamp. Nessa ocasião, a gente tinha a possibilidade de escolher duas opções. Então, a primeira opção foi biologia e a segunda opção foi fonoaudiologia, que não sabia nem o que era. Então, entrei na Unicamp e entrei na Escola Paulista de Medicina em Fonoaudiologia, minha segunda opção. Fiquei contente, vou fazer biologia na Unicamp, mas Unicamp, que maravilha. Meu pai chega pra mim e fala assim, filha, parabéns, viu, você entrou em duas faculdades públicas, maravilha. Só quero te dizer uma coisa, tá? Filha minha, não dorme fora de casa. Você vai ter que ir e voltar de ônibus todos os dias de Campinas, tá bom? Falei, comecei, eu vou voltar e voltar, não vou aguentar, não quero que eu vou estudar, não vou conseguir. Quer saber de uma coisa? Eu vou ver o que é essa fonoaudiologia aí. Uma escola federal, uma faculdade boa de medicina, vamos ver o que é isso aí. Se eu não gostar, eu saio e faço cursinho novamente. Bom, comecei a faculdade de fonoaudiologia, comecei a amar. Eu tinha anatomia, eu tinha fisiologia, eu tinha biologia, eu tinha bioquímica, eu tinha tudo o que eu gostava. Naquela faculdade. Aí, no segundo ano, comecei a ter outras matérias. Uma das matérias que me encantou foi a voz e as possibilidades que a voz dava. E eu sou filha de uma pessoa, de uma mulher que era pianista, clássica, e era professora de flamenco, de dança flamenca, tinha uma escola de flamenco. A minha avó, a mãe dela, era cantora de flamenco, profissional. Então, eu vivi a arte desde pequenininha. E eu vi na área de voz uma possibilidade de integrar a arte da minha vida com a fisiologia que eu amava. E assim foi indo. Entrei no curso de especialização da Escola Paulista de Medicina e logo fui chamada, fui convidada a trabalhar com o grande nome da laringologia, Dr. Paulo Pontes, meu pai profissional hoje, né? E comecei a trabalhar com o Dr. Paulo Pontes, mas na área de audiologia, que era o que ele precisava. Fui lá. Como ele era um laringologista, essencialmente, os exames de audição existiam, mas eram poucos. Então, no meu tempo que eu ficava ali parada, às vezes, o Dr. Paulo começou a me chamar para sentar do lado dele e acompanhar as consultas. Então, tinha um banquinho ali, eu acompanhava todas as consultas. E depois eu ia para a sala de exames e acompanhava todos os exames. E depois ele começou a me fazer chamar oral, porque ele era um professor nato, ele adorava ensinar. Então, ele começava. O que é isso? E o títico secretor, o que é isso? Rinite alérgica, duas cruzes. O que é isso? Nódulo vocal, suco vocal. E assim, eu fui me desenvolvendo muito rapidamente. Fora que ele me mandava estudar, ele me dava um artigo por dia para eu ler. E eu ia estudando. E aí, eu comecei a fazer cursos, ir a congressos. Nesse inteirinho, a instrumentadora cirúrgica dele falta. E ele chega para mim e fala assim, Vinha, amanhã eu tenho uma cirurgia, você pode me ajudar? Minha instrumentadora não vai poder ir. Doutor Paulo, mas eu não sei como fazer. Eu te ensino. Tá bom? Então, vamos lá. E fui acompanhar a cirurgia dele. E foi essa primeira. Depois eu comecei em outra, em outra, em outra, em outra. E acabei virando instrumentadora cirúrgica dele. Paralelamente à audiologia que eu já fazia. No consultório dele. Imagina a vivência de anatomia de fisiologia que eu tive. E de clínica, né? E de clínica, né? E a tarde eu ia para o consultório, fazer a parte de audiologia, acompanhar os exames. E saímos, tipo, nove, dez, onze horas da noite do consultório todos os dias. Era assim a minha vida. Nesse interim, eu tive uma oportunidade muito grande também de estudar no Japão. Então, eu fui para o Japão e fui conhecer três ícones da voz do mundo. Professor Ishiki, um grande pesquisador, um grande cientista, reconhecido no mundo inteiro. Professor Ione Yame, que tinha um consultório, uma clínica particular enorme. E que se dedicava, essencialmente, ao atendimento de cantores de todos os gêneros. Desde o lírico até o pop japonês. E o professor Irano, minha paixão desde antes de ir para o Japão. Um cara que estudava muito a fisiologia da voz falada e, principalmente, a fisiologia do canto. Que era uma coisa, não apenas necessária para mim, mas que estava me encantando muito lá dentro do hospital municipal. Essa minha convivência com o professor Irano me mostrou a importância de ter como base a fisiologia no tratamento fonodiológico da voz. Quando eu voltei ao Brasil, comecei minhas aulas de canto, conheci duas professoras incríveis. A professora Eliane Caram, uma grande incentivadora, uma pessoa que eu agradeço imensamente pelos ensinamentos, pelo incentivo à fisiologia. E a professora Regina Deboeira, outra grande professora. Mas aí eu comecei a ver que o canto não era a minha área. A minha praia era a minha fisiologia. E comecei a estudar, me dedicar, me dedicar cada vez mais. E recebi a crítica para todo lado. Porque imagina, respiração, respirar é viver. Não tem que trabalhar a respiração. Não se faz isso. E aí, outra vinha e falava assim, músculos? Você está trabalhando com músculos? Você está trabalhando com pessoas, não com músculos. Nossa Senhora! Eu sofri pra caramba. Mas, a minha base com o doutor Paulo Pontes, me incentivando na fisiologia. E reforço do professor Irano, no Japão, trabalhando com fisiologia. Inclusive, o professor Irano, além de ser chefe de serviço, do serviço de otorrinolaricologia e cabeça e pescoço da Universidade de Kurumi, ele ainda era cantor lírico profissional. Se vocês tiverem curiosidade de vê-lo cantar, vocês vão até meu Instagram, doutora Silvia Pinho, e vejam o professor Irano, no meu consultório, cantando o solemino. Uma honra, assim, que indescritível. Eu tenho esse vídeo até hoje, guardo com muito carinho. Mas, enfim. Aí, fui atendendo, comecei a dar aula. Ia para os congressos, comecei a dar aula em congresso, comecei a dar aulas, cursos. E acabei sendo convidada por uma outra grande mestra, que é a doutora Irene Marquezano, que me abriu as portas do Cefac, escola que eu tenho um enorme respeito e um enorme carinho. E ela me abriu as portas para que eu iniciasse um curso de especialização na área de voz. Me deu carta branca para fazer o que eu quisesse. Então, eu convidei os grandes nomes da otorrinolaricologia para dar aula. Eu convidei os grandes nomes da neurologia, os grandes nomes da fonoaudiologia na área de voz. Então, assim, otorrinos, neurologistas, dentistas, cirurgião de cabeça e pescoço, fonoaudiólogos da área neurológica, da área de voz em cabeça e pescoço, disfagia. Enfim, área de voz profissional. Enfim, era um curso de primeiro mundo. Formei muitos fonoaudiólogos, tenho muitos alunos especialistas. Houve uma época que eu era a pessoa que mais tinha alunos formados em especialidade de voz no Brasil. E assim foi. Então, eu tenho um agradecimento, assim, supremo a Irene por ter me dado essa oportunidade. E foi quando eu cresci muito, muito mesmo. Aí, decidi abrir meu consultório particular, porque eu estava tendo uma demanda que eu não conseguia atender, porque no doutor Paulo eu fazia audiologia. E abri o meu consultório e comecei a me dedicar à voz. No começo eu atendia de tudo, porque não dava para atender só voz. Eu só não atendia a voz neurológica, cabeça e pescoço e... E gagueira, que era uma coisa que eu não sentia bem, não sentia a vontade para atender. Mas eu comecei a atender. E depois fui restringindo, fui tendo mais movimento, fui começando a atender mais a área de voz. Nesse consultório que eu aprendi em particular, eu conheci um pocho, um grande amigo, e grande otorrelaricologista, doutor Domingos Sujo, meu irmãozinho, meu companheiro de profissão até hoje, de vida também, uma pessoa muito legal, meu amigão. E conheci também o maestro Marconi Araújo, um cara que fez assim, na minha visão de canto. Porque ele me mostrou que não existia apenas um tipo de canto. Existem vários tipos de canto e possibilidades, que não havia muito o certo e o errado. Havia o bonito, havia o gosto, os gêneros, os timbres. Então eu agradeço muito a ele, a gente é muito amigo, e às vezes tomando vinho, a gente começa a conversar de algum assunto e logo a gente se vê conversando sobre fisiologia do canto. E conheci também o maestro Sérgio Cunha, um outro grande amigo, que divide comigo projetos sociais muito legais, muito importantes. E assim foi indo, fui conhecendo vários professores de canto, vários fonoaudiólogos, vários médicos, todos os meus amigos hoje. E fui seguindo assim, até os dias de hoje. E hoje eu posso me dar o prazer de atender cantores, atores, profissionais da área de voz profissional, executivos, é uma área que eu gosto, né? Teatro, pessoal de novela, de teatro, de TV, paralisia de corda vocal, que é outra área que eu amo, muda vocal, que eu amo também. Então basicamente é isso, eu faço o que eu amo. Meu marido, que Deus o tenha, porque foi uma pessoa que teve uma participação fundamental na minha vida. Se eu sou quem eu sou hoje, eu devo a ele, ele fazia slide pra mim, ele fazia vídeo, ele fazia tudo, ele brincava comigo. Você não trabalha, você se diverte. E é muito verdade, eu amo tanto o que eu faço, que eu me divirto com tudo o que eu faço, eu acho lindo, não me canso disso. Eu agradeço também a minha filha, a Is, porque ela soube entender a minha ausência, as minhas horas paradas de estudo à noite, de madrugada, as minhas viagens, e a minha melhor amiga até hoje. Eu agradeço a Deus principalmente, toda essa possibilidade de vida, de ter me dado os meus pais, que me incentivaram a vida inteira a tudo que eu sempre sonhei, e agradecer a minha equipe, as secretárias que eu já tive, as secretárias que eu tenho hoje, e o meu administrador, meu braço direito, Rodolfo Teodoro, que me incentiva, que me empurra, que me põe adiante, que me sobe, moderniza tudo ali. Então assim, como vocês podem ver, eu só tenho bênçãos na minha vida. O que eu tenho para dizer para vocês, para a gente finalizar, é que olhem para o seu paciente, como se estivessem tratando a vocês mesmos. Como é que vocês gostariam de ser tratados? Como é que vocês gostariam que fosse tratado seu pai, sua filha, seu irmão? Como seria? Tratem seu paciente, seu cliente, assim, dessa forma. Não sejam arrogantes, não sejam prepotentes, saibam dizer, não sei, eu vou verificar, eu vou estudar. Estudem, façam cursos. Eu lembro de uma aluna que eu tive, que chegou para mim, uma data, eu fiquei com um carro velho muitos anos, muito velho, eu não estava nem aí, porque eu queria era mais investir. Ela chegou para mim e falou assim, nossa, se eu iria com esse carro tão velho. E eu pensei assim, hello, eu não estou nem aí, eu quero investir nos meus cursos, na minha profissão, para ser um dia alguém que eu respeite, que eu considere. Nossa, estou satisfeita com o que eu sou. Então é isso, gente. Muito sucesso para vocês, tudo de bom. E vocês escolheram a profissão certa, porque é uma profissão muito linda. Obrigada, Sociedade Fonodiologia, por essa oportunidade também. Um beijo a todos.